Então pessoal, boa tarde a todos, muito obrigado para quem está do outro lado assistindo a nossa live. Nós temos o nosso primeiro webinar voltado especificamente para os programas de comunicação. Sou o Adriano, sou um dos fundadores da Revolut e nós temos uma missão bem simples na nossa empresa, que é de fazer as empresas funcionarem sem dono, de conseguir organizar as equipes para que elas próprias possam determinar o futuro de suas ações, determinar o que é certo e o que é errado, aprenderem com isso sempre que a sua operação não atingir os resultados da empresa e principalmente começarem a ter uma noção do que exatamente a empresa espera deles e o que cada uma dessas pessoas da equipe efetivamente está entregando para a equipe, para a empresa, para os demais. Nós vivemos em um momento, em um ambiente, onde as pessoas muitas vezes trabalham, 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 trabalham e não sabem exatamente o porquê. Nós temos uma série de cenários, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, de equipes desmotivadas. Por quê? Porque o dono não valoriza o trabalho, porque não percebe o avanço na carreira ou na empresa, não sente às vezes um senso de propósito de por que está fazendo aquilo e também não conseguem perceber que as ações que fazem no dia a dia estão trazendo algum resultado para si e para os outros. Do outro lado, nós temos uma série de donos de empresa que estão tão frustrados por terem aprendido lá de trás com seus pais, com seus avós, com os outros empresários ao redor de que precisavam cuidar da empresa, olhar pelos funcionários, olhar o dia a dia da empresa e garantir que aquilo esteja funcionando e que de repente, na hora que chegou a vez deles de serem empresários, eles começaram a perceber que, cara, isso é pesado para ganhar. O pessoal começou a ficar praticamente um escravo da empresa, depende muito de achar aquele funcionário perfeito que sabe como entregar o padrão de qualidade que o dono espera, que fica sempre dependente de ficar capacitando e treinando pessoas novas e essas pessoas parecem que não entregam resultado, não ajudam o time, não conseguem efetivamente fazer aquilo que o dono quer, por vezes não respondem, por vezes não sabem, por vezes simplesmente relaxam e deixam as coisas para lá. E a gente tem dois mundos antagônicos se debatendo em quem está errado. O dono falando que a equipe não serve, não presta e está sempre um trabalho gigante para conseguir montar um time adequado. E o time do outro lado frustrado, sem reconhecimento, sem conseguir fazer um planejamento de crescimento de vida, sem aprender novas habilidades, sem desafios, sem saber o que é que está realmente contribuindo com o avanço da empresa. E os dois lados brigando e ninguém consegue efetivamente chegar a um ponto melhor para si e para a empresa. Cada uma dessas pessoas sofre, sofre muito. O dono, para conseguir controlar isso, assume aquela máxima que vem desde lá das antigas de que a empresa sobrevive se o dono está olhando. É o olho do dono que engorda o boio. E essa é uma das frases que, por muito tempo, realmente, deu certo, porque era o que se tinha de padrão de gerenciamento, mas é uma das ferramentas modernas mais fortes de escravidão, onde se o dono não fica lá escravo da empresa, cuidando das coisas da empresa o tempo inteiro, o negócio não anda. Do outro lado, a gente tem um monte de gente que chega lá com 35, 40, 45 anos e começa a entrar em depressão, que não fez nada da vida e não sabe porquê. E gente que, na primeira, segunda, terceira briga, é que o dono desmotiva, não entrega mais resultado nenhum, vai para outro emprego, recomeça o ciclo, para depois, num 2, 3 anos, ficar desmotivado, querer ir embora de novo. E fica tentando acertar algum dia para ver qual é o lugar das coisas tão legais, para tentar se sentir parte, se sentir bem. É complicado, é catastrófico. E é nesse meio cultural que a gente começou a atuar já há um tempo, provocando processos de inovação em uma série de empresas, começando principalmente em serviços, mas com uma grande área de empresas, a tentar ver o porquê, efetivamente, que alguns times conseguem atender a necessidade da empresa e ainda criar produtos novos e se sentir bem com isso. E porquê que outros têm sempre uma guerra entre donos, gestores e equipe? Porquê que tem tanta gente com tanto problema na missária? E aí, nós tentamos buscar disso como uma ferramenta para resolver esse problema. Nós tentamos encontrar nisso uma série de fatores, de ferramentas, do que tem de mais avançado em modelos de gestão, para a gente conseguir, realmente, resolver esse problema. Uma pessoa por vez, uma empresa por vez, e aprender com base nisso. Desde o ano passado, nós estamos com a Revolute. E a Revolute vem com essa missão. Nós vamos fazer as empresas funcionarem sem o dono. E aí, nós, com base em todos os modelos que a gente levantou nessa área, nós encontramos vários pontos que precisam ser trabalhados para que o time, realmente, consiga se sentir bem, se auto-organizar e alcançar bons resultados. Que o dono possa se sentir tranquilo a ponto de sair, cuidar da família, abrir novos negócios, cuidar de uma área comercial ou expansão da empresa, enquanto sabe que a equipe operacional está dando conta do recado. E, nesse sentido, as pessoas, realmente, estarem bem. Isso é forte. Isso é bastante difícil de encontrar hoje em dia. Para nós conseguirmos alcançar isso, a gente buscou um monte de metodologia de gestão. Um monte de metodologia de autogestão. Um monte de metodologia para resolver os problemas de quem nós já fomos atender no meio do caminho. Por isso, o tema do nosso webinar de hoje. De todos os problemas que afligem as empresas no relacionamento de funcionários para funcionários, de funcionários para gestão, a comunicação disparada é uma maior fonte de bela. Tem muito problema, cara. Tem muito problema. E eu sei que vocês aí na ponta sofrem e sabem reconhecer que, realmente, vocês estão sofrendo com problemas de comunicação dentro da equipe de vocês. Provável que, talvez, vocês não tenham noção do quanto realmente vocês estão sofrendo aí na ponta. Talvez, tem tantas coisas que vocês estão sofrendo que vocês entendem como tão tradicional no dia a dia, tão comum, que é um problema grave, recorrente, que vocês estão tão acostumados que vocês nem pensam que pode haver uma solução para aquilo. E hoje, o nosso tentativo, o nosso objetivo é demonstrar para vocês vários desses problemas, é demonstrar para vocês o quanto que isso realmente impacta para que você comece a, efetivamente, perceber que não é só um incômodo lá duas, três vezes por semana. Isso dá um trabalho gigante para a sua empresa. E o quanto que você pode resolver isso através de alguns métodos que a gente ajuda vocês. a implantar na empresa. Então, vamos lá, galera! Primeiro, nós precisamos entender quais são todos realmente os problemas de comunicação. Eu vou tratar aqui como os cinco mais problemáticos do que a gente percebeu em toda essa linha. E, cara, são tensos. São bem tensos esses problemas. Nós estamos considerando aqui que as empresas, independente do seu tamanho, são empresas de três, cinco, dez pessoas, cinquenta pessoas, cem pessoas, que essas pessoas têm... que essas empresas têm mais pessoas do que o dono ou do que um gestor tem condição de acompanhar no dia a dia e de garantir a qualidade da entrega no dia a dia. Como assim? Se o dono começa a criar uma empresa com um funcionário, ele consegue sentar do lado e tirar as dúvidas desse funcionário, passar dica, passar sugestão, acompanhar, ver se a pessoa está fazendo certo ou errado e ainda dar conta do seu trabalho. Se entra mais uma pessoa, o esforço ou fica no trabalho que a pessoa precisa fazer ou fica em acompanhar os funcionários. Se entra mais uma pessoa, o grau de complexidade aumenta mais um pouco. Então, existe uma estatística de que o cérebro consegue lidar adequadamente com dados de até sete grandes pontos de informação ao mesmo tempo, digamos assim. Não ao mesmo tempo, mas no mesmo período, durante o dia. Sete. Então, se a sua empresa está ali, de cinco pessoas, mais você, mais um cliente ao mesmo tempo, assim que entrar um novo cliente, você perdeu uma das pontas de informação. Você já não consegue acompanhar adequadamente todos os seus arredores. É muita informação para o cérebro processar ao mesmo tempo. A partir de 15 pessoas envolvendo funcionários e clientes, o cenário fica ainda mais catastrófico. Porque daí o cérebro passa a efetivamente não dar conta de lembrar nem de detalhes vagos. E aí você não consegue mais controlar a sua equipe. Então, qualquer que seja a quantia de pessoas que tem na sua equipe, quando você tem que lembrar de dados da equipe, qualidade da equipe, dados do cliente, qualidade recebida pelo cliente, o seu cérebro trava, porque é muita informação. E não adianta você achar, não, eu consigo mais. É limitação física, é fisiológico do cérebro humano não dar conta mais do que isso. Por mais que você tenha uma mentalidade, uma memória gigante. Então, nós consideramos que qualquer time acima de 5 pessoas é um time muito grande. Isso, principalmente, é a área de serviço, que você tem pouco relacionamento com poucas pessoas. Agora, pensa no comércio. Pensa num varejo, num supermercado, você tem ali dois funcionários, mas que passam 45 clientes por hora no supermercado. Um supermercado mínimo de bairro. É muita informação para você tratar. Certo? Então, nesse cenário, por que é tão complicado? Porque simplesmente o cérebro não consegue lembrar de todas as informações. Aquele dia que você esqueceu que tinha uma reunião, é por causa disso. Aquele dia que você esqueceu que um cliente pediu para você mandar um link, mandar uma proposta, mandar um detalhe, fazer um parcelamento, é porque na hora que o cliente falou, você, opa, preciso passar esse parcelamento para o cliente. E vem um funcionário tirar dúvida de um processo que ele precisava realmente de você para acompanhar. Na hora, o seu cérebro desligou um detalhe e ligou o outro. Você atendeu muito bem o seu funcionário, você atendeu bem o outro cliente que chegou a conversar com você, você atendeu bem a sua família que ligou porque seu filho estava doente, você atendeu bem os outros, mas aquele detalhe morreu. E uma das grandes preocupações é porque isso estava em você, concentrado em você dono, concentrado em você gestor, que embora pudesse ter uma equipe, você não conseguiu organizar esse trânsito de informações de você para o funcionário e de você para o cliente. Você não conseguiu isso. É exatamente por isso que começa a ficar complicado. Se você tem aí uma equipe de 20, 30 pessoas, talvez depois de um, dois meses, você conseguiu lembrar o nome de todo mundo. O nome. Só o nome, eu estou falando. Agora, qual tarefa que tal pessoa está fazendo hoje? Qual é o resultado que a pessoa lá da conta no cliente precisa entregar até eles? Esse tipo de informação se perde. E se você não tem essa clareza, imagina a pessoa lá na conta. E como é que você espera que o funcionário, ao fazer o atendimento para o cliente, consiga entregar aquilo que você quer, se ele não tem uma noção exata a partir de você, de quais são os critérios de qualidade que precisa ser entregue? Se ele não tem a partir de você, quais são as informações mínimas para fazer uma entrega real para tal cliente? Se aquela pessoa que ligou e pediu para você por telefone o serviço, nunca chegou a essa ordem para o funcionário lá na ponta, que efetivamente vai fazer entrega do serviço, porque você estava abarrotado e não conseguiu transitar informações. Isso nós estamos falando de você. Cada uma das outras pessoas do seu time, de duas, três, cinco, dez pessoas, também passa para o mesmo próprio. A pessoa de compras, com todo o relacionamento com os fornecedores e sobrecarregado de informações. A sua pessoa da venda, prometendo coisas para o cliente, que o pessoal de serviço de entrega ou os vendedores nunca vai conseguir entregar, porque a informação não fluiu entre as partes. O tamanho do time interfere e é impossível uma unicamente humana ficar tratando tudo isso, a não ser que fique exclusivamente para tal. Por isso que o pessoal fala que é o olho do plano que guarda o boi. Porque no final das contas, você acaba ficando obrigatoriamente preso ali dentro. Você vira um escravo de organizar e sincronizar as informações da empresa, sincronizar as informações das pessoas. Isso é muito pesado. Isso é realmente muito, 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 muito grande. Tem solução? Sim, tem muita solução. Tem várias formas. Perfeito? Nós vamos fazer uma conversa no final só sobre formas de como resolver isso. Então, só lembrando, vamos fazer o primeiro o primeiro rollback de informações agora da... que a gente acabou de tratar. As informações se perdem nas empresas simplesmente por causa do tamanho delas. Tamanho da empresa. Tamanho da empresa em interno interno e externo. Quantia de pessoas internas da empresa, quantia de pessoas que a empresa atende com os clientes, com fornecedores, com parceiros. É muita informação transitando. Essas informações precisam chegar na pessoa certa. Só que o cérebro não consegue tratar direito, somente dependendo da memória, mais do que sete pontos de informação no mesmo dia, não ao mesmo tempo. O cérebro transita uma informação só por vez. No mesmo dia. É no máximo 15 pessoas ao mesmo tempo para você lembrar de informações e detalhes. se você está se relacionando com clientes e equipe, fornecedores, você já passou dessas 15 fácil. Eu nem conheço qual é a sua empresa. Eu nem sei qual é o tamanho da sua empresa. E você já está apanhando para controlar informações de toda essa galera. Então, justamente por isso, pela complexidade que é você lembrar, informar, manter as pessoas realmente avisadas, a qualidade do que a pessoa está falando, o resultado que essa pessoa precisa entregar para o cliente, quem é o cliente, quando é que essa pessoa pediu, os detalhes do que foi comunicado, tudo isso se perde. Tudo isso se perde. E lembrando ainda, que dentro do fluxo de comunicação, temos a pessoa que emite a comunicação, a pessoa que recebe, e qual é a mensagem que precisa transitar. E a responsabilidade de quem emite a comunicação de garantir que o outro está entendendo. Agora, me diga o seguinte, você para, você efetivamente para, para conversar com as outras 5, 6 pessoas do seu time, e perguntar para elas, viu, você entendeu o que eu te falei? Agora me explica. Você entendeu o que eu te falei? Agora me explica. Para saber se a pessoa realmente entendeu, para se dar ao luxo de estar no ponto de vista do outro, e entender o que o outro falou, Difícil, não? Bem pesado isso. Então, galera, essa foi a primeira parte. As comunicações de empresa travam, simplesmente porque as empresas são grandes. Porque o processo de comunicação é grande. E realmente isso se perde. Nós temos uma segunda grande fonte de quebra de informação, que é a qualidade da informação. Lá vem a catástrofe. Qual que é o cenário? Nós conversamos e seguindo por esse princípio de que o emissor é o responsável por garantir que o receptor entendeu a mensagem, que eu falei para vocês, e eu preciso garantir que vocês efetivamente entendam o que eu estou querendo falar, é nesse tipo de relacionamento e comunicação que as coisas falham, que as pessoas travam, que dá problema. Por quê? Porque nós, o nosso cérebro, de novo, nós não controlamos isso. O nosso cérebro tem a tendência de observar os outros, o mundo dos outros, pelo nosso ponto de vista. Então, eu sei o tipo de exercício que eu faço, o tipo de comida que eu como, o tipo de lugar que eu vivo, as experiências que eu passei, o que eu entendo realmente e o que eu não entendo no mercado. agora, quando eu vou conversar para o outro e explicar para os outros, a tendência é que eu explique para os outros pelo que eu sei, pela minha clareza, pelo meu olhar. Agora, por exemplo, eu tenho um histórico em inteligência artificial, em inovação e em startups. E eu estou conversando com uma pessoa que tem um histórico em engenharia, em área naval e pesca. E são dois universos de diferença. Mas eu estou explicando sobre toda a parte de empreendedorismo e inovação e a pessoa está entendendo mas por que precisa disso se leva seis meses para atravessar o mar? Por que precisa disso se a gente pode descansar? Por que precisa disso? E a pessoa vem com outros olhares. E eu não estou sabendo disso. Então, eu falei de uma forma simples e resumida o que o outro talvez não seja pronto para receber. Agora, vamos trazer isso para o cenário da sua empresa. Você quer que o seu atendente receba muito melhor o seu cliente. Dê um padrão de atendimento fenomenal para esse cara. Agora, conversa. Faça um atendimento de qualidade para ele. O que é qualidade? Quando a gente começa a comunicar com a outra pessoa nós precisamos nos dar ao luxo ou à obrigação de perceber o outro como se ele não soubesse do que a gente está falando. Depois de um tempo nós começamos a saber com quem a gente pode conversar e em que nível para ter certeza que essa pessoa realmente está entendendo o que a gente quer falar. Então, você vai falar Ah, vai lá e atende com qualidade. O que é atender com qualidade? Ah, o atender com qualidade que eu quero que você faça é que você converse bastante com essa pessoa. Que você tente ficar amigo eu converso sempre falando com o nome do Joãozinho que você sempre tente trazer informações da família que você sempre tente entender qual é o resultado que essa pessoa espera e que você use esse resultado como forma de demonstrar por que você está sugerindo o que você está sugerindo para o cliente. É isso que eu quero que você faça no seu padrão de atendimento. A informação que você passou ficou muito mais qualificada. Você deu detalhes você falou o porquê você falou o que você espera que seja de resultado nisso. quer que o Joãozinho entenda o que você fez? Quer que entenda o porquê que foi sugerida aquela opção? Então, esse tipo de característica nós não conseguimos tradicionalmente simplesmente falando vai lá e atende o Joãozinho. Embora no dia a dia do que a gente percebe nas empresas esse tipo de informação é o que mais transita. Um dono chega e pede para o funcionário vai lá e faz uma venda e espera que isso seja insumo suficiente ou vai lá e faça a entrega para aquele cliente antes das 17 horas. se essa pessoa não sabe onde não sabe porquê não sabe qual item a ser entregue não sabe o nível de complexidade ou você vai ter que fazer uma implantação de um sistema de uma ferramenta de uma lâmpada lá no cliente essa pessoa vai ter que voltar e pedir mais informações e de cara você já gastou o tempo de ter que explicar de novo. se você tivesse desde o início já falado cara vai lá e faça isso isso e isso com esse tipo de critério com esse tipo de qualidade com esse tipo de informação se você tivesse passado todas as informações de início já não precisaria a pessoa vir interromper a sua segunda tarefa e ela já poderia sair sabendo tudo o que ela precisa para entregar o resultado para o cliente. A questão que nós estamos tão acostumados a pedir para os outros com base no que nós achamos que está claro para os outros que a gente fale temos uma frase que a gente acabou precisando usar muito para os nossos clientes muito mesmo que a hora que o pessoal começa a reclamar não, mas meus funcionários não atendem bem os clientes meus funcionários estão errando nessa parte do trabalho é óbvio que eles deveriam olhar o lado do cliente e aí mora o problema é óbvio é óbvio para quem está pronto para ver para quem tem base de percepção e de experiência o suficiente para isso para quem tem uma noção real de qual é o critério de qualidade de clareza que se espera daquela tarefa e geralmente o outro lado não tem isso como tão óbvio geralmente o outro lado tem perguntas que embora para você possa parecer óbvio mas aquela pessoa fez perguntas neutras até inocentes de vez em quando mas são perguntas muito várias ah padrão de atendimento mas o que é esse padrão de atendimento cara lá atende com qualidade para alguns atendimento de qualidade é que ele possa entrar na loja entrar no serviço escolher tudo que ele quer e ninguém falar para outros pode ser que realmente a pessoa pisou na loja pisou no serviço vai ter alguém acompanhando explicando tudo o caminho inteiro e são padrões diferentes e para você era óbvio que você queria que seus clientes tivessem acompanhamento o tempo inteiro você funcionar já vai talvez alguns queiram simplesmente ficar livres e aí deu treta simplesmente porque a pessoa não seguiu o que você falou mas ela também não tinha claro o que era o padrão ela entendeu que era óbvio para ela pelas experiências dela mas você queria ter um outro posicionamento que não foi respeitado nunca é tão óbvio nunca é tão óbvio eu imagino que você já tenha passado por isso de você pedir uma tarefa para alguém ou até a própria equipe passar uma informação um para o outro e no final das contas vocês perceberem que cara não deu certo não deu certo por quê? porque a informação foi passada de uma forma muito pífia muito simples muito falha existe sim um padrão de qualidade nas informações e a gente pega todo santo dia nos acompanhamentos do time pessoas que estão falando com uma clareza absurda daquilo que eles estão passando para os outros mas é claro e óbvio só para quem está transmitindo a informação o outro lado a outra pessoa do time que precisa entender o que está acontecendo não faz ideia não faz ideia mesmo e isso é algo que demora para se resolver porque é algo que as pessoas não percebem que existem em outros caminhos é um tipo de falha que as pessoas fazem que várias vezes elas não têm nenhuma noção real de que aquilo está efetivamente acontecendo cara eu estou passando uma informação fraca para o meu parceiro de trabalho para o meu colega quantas vezes você pensou isso? não sei sincero você pegou e falou putz desculpa foi falha minha eu passei informação indevida para você eu passei pouca informação era para eu ter te passado isso ontem 5 horas eu não passei quantas vezes? geralmente você vai falar para o outro cara, por que você não pediu? cara, por que isso? por que aquilo? é natural nosso ainda negar de que fomos nós que erramos mas geralmente é da nossa parte que tem falha então fazendo mais uma recapitulação lembrem o seguinte o óbvio é óbvio para vocês o óbvio só é óbvio para quem tem a mesma base de experiência com vocês e está acostumado com o que é o padrão de qualidade que precisa entregar quando você for transmitir uma informação para os outros lembre-se de que essas informações precisam ir com todos os detalhes necessários para que a pessoa possa executar a tarefa dela quase como se não houvesse mais nada que essa pessoa soubesse como se fosse uma pessoa que nunca teve experiência nenhuma com esse trabalho aí sim nós temos realmente um momento onde a informação fica melhorada do outro lado quando o outro não vai me interromper por causa de uma informação que eu deixei de passar quando o fato de eu passar uma informação tardia não vai prejudicar o resto do time quando o cliente principalmente não vai ser impactado perfeito? temos mais um item ainda nesse processo de comunicação que é o seguinte eu falei várias vezes de nós determinarmos o que é a qualidade para o cliente e eu pergunto para vocês se vocês têm uma noção real ainda na empresa de vocês do que é a qualidade quando eu falo uma informação real do que é a qualidade é se vocês têm uma noção inequívoca que você peça para o seu funcionário cara o que é o serviço de qualidade o que é um produto de qualidade e eles falem exatamente o critério que você entende se eles conseguem medir se um produto tem qualidade ou não ou se aquele serviço foi atingido com 80 ou 90% de qualidade se o cliente percebe isso como qualidade exemplo vamos pegar aí um cenário de loja de roupa bastante comum para todo mundo o que é a qualidade de uma roupa para vocês tem gente que pensa que uma roupa tem qualidade quando ela é bonita tem gente que pensa que uma roupa tem qualidade porque ela tem uma marca famosa que destaque isso perante os outros é o estátulo a visibilidade social tem gente que entende qualidade pela durabilidade cara isso aqui é um tecido bom ele vai durar por 7 anos tem gente que entende qualidade pelo toque ah, eu toquei e eu senti que é macio é gostoso é confortável isso é qualidade para mim ainda assim você chega nas lojas e pede tá, beleza qual é o diferencial de vocês ah, nós temos produtos de qualidade se a empresa não possui isso como é que você espera que os seus funcionários entendam e transmitam isso para o cliente e prometer ah, nós temos qualidade é vago para caramba aí você vai lá e cobra para o seu cliente cobra do seu vendedor que ele entregue qualidade para o cliente você cobra do seu prestador de serviço que ele entregue qualidade para o cliente e vocês mantêm critérios de qualidade outro tipo de experiência nessa falta de critérios chega um cliente e pediu ainda sua empresa de serviço e que você consiga atender ele ótimo você está lá fazendo uma campanha de marketing por exemplo de repente chega outro cliente e pede cara, eu preciso que você faça esse tipo de planejamento de marketing aqui para mim aí chega um outro cliente e fala cara, eu preciso disso aqui com urgência e preciso que você me entregue isso aqui logo e os três querem as coisas para ontem e você não está na empresa você está viajando você está para outro lugar você está tirando umas férias você está cuidando de um filho doente de um parente doente e você não está lá como é que eles sabem quais dos três que é prioridade como é que eles são capazes de explicar para os outros o que é prioridade se não existe prioridade eles vão começar um para o outro porque o segundo veio e gritou e falou cara, eu quero isso com urgência eles vão começar a trabalhar e vão parar quando vier o terceiro e falar cara, eu quero isso aqui com muita urgência e vai ter três pessoas frustradas porque vai estar todo mundo berrando ao mesmo tempo e alguém vai ficar muito insatisfeito com o trabalho da sua equipe você vai chegar e vai reclamar para a equipe como que vocês bestas não entenderam a urgência desse primeiro cliente e não vai perceber que eles tiveram que fazer essa distinção entre os três não vai perceber que um cliente ficou satisfeito o terceiro nas custas de dois clientes insatisfeitos você não vai perceber que faltou o processo de como comunicar esse cliente e faltou o processo de você entregar isso para o cliente critérios de emergência critérios de prioridade como fazer o cliente entender o que é emergência fazer o cliente perceber o que é importante fazer a equipe perceber o que eles tem que dar maior atenção na hora de cuidar de um cliente de cuidar de um serviço de cuidar de um trabalho interno isso é uma falha severa de critérios de qualidade e de priorização de trabalho e são pouquíssimas empresas que tem isso de uma forma real e correta qual que é o problema? o problema é que não é cultural nosso ter critérios e medir isso você consegue medir hoje se a sua empresa entrega a qualidade para o seu cliente? se você não consegue é por causa disso porque você não tem critérios do que é qualidade e você não tem um processo para medir se isso é entregue realmente se o cliente recebe qualidade ou não isso é cultural do Brasil a maior parte das empresas mal fazem o controle financeiro quanto mais padrão de atendimento quanto mais critérios de validade de satisfação quanto mais nível de processo de prioridade agora você tem cinco clientes pedindo para vocês qual deles é mais emergencial? qual deles é mais importante? o que você precisa resolver primeiro? a sua equipe sabe disso? se você sair a sua equipe vai saber resolver ah sim mas temos uma pessoa que é técnica lá que se passa para os outros e se essa pessoa errar? você vai culpar essa pessoa ou você vai entender que as prioridades da empresa estavam erradas? você vai sair sacrificando pessoas? ou você vai efetivamente pensar galera como é que a gente aprende com isso? e na falta de critérios como que você garante que a equipe não saia desmotivada quando ocorrer um erro porque a equipe se dói poxa beleza atendemos aquele cliente mas cara esse outro aqui também tinha um negócio que era realmente importante e a gente falhou com ele eu não gosto disso isso não serviço a hora que você está ali fazendo uma manutenção em um carro em uma mecânica se você é a terceira pessoa ok se você é a primeira você está muito frustrado e o mecânico também está frustrado a pessoa do atendimento também está frustrada por quê? porque teve um cliente que saiu insatisfeito uma doceria uma lanchonete isso também acontece muito se nós estamos em um comércio poxa por que eu estou passando na minha frente? como assim? que história é essa? eu estava aqui antes eu sou cliente prioritário agora imagina a nossa saúde agora imagina você numa empresa de tecnologia que trabalha com segurança de dados uma empresa de segurança é bastante importante isso em todas as empresas existem locais e existem situações onde a falta de critérios de qualidade de prioridade impactam a cadeia inteira isso a equipe sofre porque você não soube falar pra ela a nossa preocupação é de que é um gigante a quantidade de pessoas que não passa isso pra equipe porque nem se atentou que isso era importante nunca teve critério nem claro pra si quanto mais pra equipe mas a equipe precisa disso a equipe precisa disso porque o dia que der problema provavelmente você vai querer entender o porquê e a culpa vai ser deles não vai ser sua enquanto isso é uma falha da empresa se o cliente não foi bem atendido quem perde é a empresa sempre não adianta culpar A ou B dentro da sua equipe a empresa inteira está perdida o cliente já está reclamando lá fora já vai falar pra 5, 6 que não vão mais na sua loja ou vão menos na sua loja no seu produto no seu serviço porque o atendimento foi errado a experiência foi negativa o negócio tudo tá mal então revisando critérios tem uma noção exata do que você entende por qualidade do que você quer que seja entregue do que o cliente precisa e do que essa pessoa precisa entregar de padrão lá na conta perfeito? parece simples mas não é só pra fazer um um padrão fazer uma correlação esses problemas que a gente apontou do tamanho do time da baixa qualidade da informação da dificuldade de transitar informação entre as pessoas de as pessoas falarem achando que o outro tá entendendo e não estão e de ter falta de critérios em cima disso o pessoal pode falar não, isso aqui acontece lá de vez em quando isso aqui acontece lá do outro lado isso acontece todo santo dia se for por esse cenário eu tenho certeza que daqui a uma hora vai acontecer um desses cenários na sua empresa alguém vai precisar de algo que não sabe alguém vai atender uma pessoa que você achou que estava com critério de qualidade não foi bem atendida e você não gostou e você vai culpar o outro vai acontecer qual que é o trabalho disso na sua empresa? qual que é o custo disso pra sua empresa? as pessoas acham que falta de comunicação impacta somente no relacionamento entre as pessoas não passei a informação então ele que está ali do lado vai poder pegar e retrabalhar depois e corrigir isso porque foi só uma falha de comunicação foi só uma falha de informação por que que nós entendemos e medimos e que isso é realmente a parte mais catastrófica das empresas? porque o impacto imediato número um de qualquer falha de informação é retrabalho alguém estava fazendo algo voltou a informação ela vai precisar voltar e corrigir algum problema tentar consertar uma situação e fazer de novo do jeito certo e se você está lá não, mas cara isso demora muito tempo tá, isso demora muito tempo e se você vai ter que depois refazer o trabalho e você hoje está sem tempo nem para fazer direito o que que te dá ilusão de que depois você vai ter tempo de ter que explicar para o outro e refazer da forma certa já faz certo de primeira é muito mais simples gaste mais tempo explicando mas faz certo da primeira vez o retrabalho é gigante e não é retrabalho para os outros você explicou de uma forma errada a pessoa fez errado você passou sem critérios a pessoa fez um cenário que não estava dentro dos critérios que você imaginava você não falou nada dos critérios você passou algo que era óbvio para você mas não para o outro essa pessoa vai tentar fazer vai gastar ali uma, duas, três horas cinco horas de trabalho não vai entender não vai resolver não vai atender vai ter que voltar para você pedir mais informações então vai gastar ali dez, quinze, vinte minutos meia hora seus e da pessoa então o tempo duplica isso você não tiver mais ninguém envolvido e vai ter que voltar e fazer de novo mais uma, duas, três cinco horas para refazer aquele trabalho por causa de um erro de comunicação de cinco, dez, quinze minutos já deu ali cinco horas de retrabalho aí depois o time está sobrecarregado não tem tempo e você não sabe por quê? porque o tempo está indo para o ralo retrabalho é tempo de vida jogado fora é coisa que não deu certo coisa que não é legal e que está dando muito prejuízo para a sua empresa quer vender mais? para de gastar tempo porque não deve quer vender mais? coloque a equipe de venda sabendo o que tem que fazer e com todas as informações acessadas ali na hora quer entender melhor o cliente? se comunique melhor com o seu vendedor sobre como é o cliente e de como que vocês podem melhorar a experiência desse cliente agora é o seguinte beleza você foi lá passou a informação para a pessoa depois você descobriu que não estava tão adequado assim e deu errado você até pode falar poxa que droga o atendimento para aquele cliente não deu resultado legal o cliente está meio insatisfeito e aí o seu funcionário que estava lá na ponta tendo que explicar para o cliente para ter que refazer o trabalho que está atrasado que não deu certo que a arte dele não vai ficar pronta num dia que o banner dele não vai ser entregue na hora de que ele vai precisar refazer um raio-x que alguma coisa deu errado esse funcionário qual é a cara dele? onde é que vai a moral dele? aquele chegou e falou oi aí tudo bem Joãozinho vem cá que eu vou te atender não cara como é que está a sua vida e tudo mais depois eu ligo Joãozinho seguinte cara eu vou ter que refazer aquele trabalho por causa disso disso daquilo a moral do funcionário vai vai lá no fundo do poço isso na primeira ocorrência se esse tipo de retrabalho vira um padrão na sua empresa de que você estava fazendo algo o outro veio e pediu pra mudar se você terminou o trabalho vai ter que refazer tudo se você deu uma sugestão de melhoria ninguém acatou se você mandou uma ordem depois você mandou outra ordem em cima porque você nem lembrava que tirava essa primeira ordem ou porque você não deu um padrão e você mudou esse padrão depois a galera desmotiva a galera desmotiva e o impacto severo disso é de que toda a área de RH da sua empresa fica muito sacrificada é muito difícil você reter funcionários e você manter os funcionários efetivamente motivados pra continuar trabalhando quando o ambiente tá ruim desse jeito e pra eles é ruim pra você é como se fosse nada pife mas pra pessoa poxa por que eu vou ficar me esforçando pra fazer algo bacana com um bom padrão de qualidade se depois a pessoa vai vir pra mudar tem o jeito que eu aprendi tem o jeito que eu acho que é legal e não adianta nada fazer esses jeitos porque tem que ser o jeito da pessoa onde que a pessoa vai ter criatividade nesse momento pra fazer um serviço melhor pra ofertar alguma coisa diferente pro seu cliente aí você reclama poxa vocês não fazem nada em prol do cliente claro as últimas 5 vezes que eles tiveram ideias foi boicotado foi cortado pela direção porque não tinha critérios claros a moral vai pro saco e anotem isso tem muita gente que reclama do mercado de trabalho que tá bem concorrido de que vem gente bater na porta e tirar os melhores funcionários seus e pagam mais mas embora sim pessoas saiam das empresas quando recebem ofertas melhores a maior parte das pessoas não se demitem por causa de ofertas melhores de salário lá fora a maior parte das pessoas saem da empresa por causa de problemas com o dono o resultado entregue não foi legal o relacionamento não estava mais bacana a pessoa estava desmotivada de tentar lutando de continuar lutando em prol do crescimento da empresa porque o dono sempre interferia travava perdia esquecia eu vou batalhar pra que? é besteira? é estupidez isso? então nesse sentido perda de moral dos funcionários é extremamente severa isso imediatamente já é uma perda financeira da sua empresa é muito séria é muito grave imagina você colocou ali um, dois, três anos pra fazer um funcionário entender bem como atender seus clientes as clientes que são anamadas o pessoal que gosta de ser valorizado que quer um atendimento especial a pessoa está dando atendimento especial de repente ela desiste murcha e vai embora poxa, o que aconteceu? será que foi um problema em casa? ah não, outra ofereceu um salário maior não foi o problema foi dentro da empresa o problema é sempre dentro da empresa e se você não sabe o que foi que aconteceu assume, a falha foi sua ao menos na parte de comunicação você não deu ouvidos ou você não conseguiu extrair essas informações da pessoa de o que é realmente que estava acontecendo é bronca sua não tem o que fazer o que dá certo e dá errado na empresa é sempre culpa do dono mas tem condição de caminhos pra você fazer isso além disso vamos pensar o seguinte se você está perdendo a equipe por causa de problemas de relacionamento pensa do outro lado se a sua equipe está desmotivada porque teve retrabalho se a equipe teve que fazer de novo um trabalho pro cliente teve que fazer parte interna como que está sendo a experiência desse cliente? foi mal atendido o padrão de qualidade está decaindo ou não se mantém na empresa o produto às vezes vem com falha está esperando entrega pro dia 15 no dia 16 a pessoa avisa cara, vai atrasar claro que vai atrasar que é dia 16 quanto vocês me entregam? dia 27 caramba eu precisava pro dia 20 vocês prometeram pro dia 20 ah não, a gente vai dar um jeito como fica a experiência desse cliente? é perda de todo lado você vai falar não, isso aqui é falha do fulano isso aqui é falha do ciclano isso aqui porque o produto é rápido porque a máquina deu isso a gigantesca maior parte desses problemas 90, 95% desses problemas poderiam ter sido evitados ou reduzidos com a comunicação adequada só de falar direito só de saber das coisas só de deixar claro pros outros o que é que tem que acontecer pro cliente pro funcionário só de comunicação é bem pesado isso tá? então é provável que esse tipo de dor você já tenha percebido ali na frente você já tenha percebido ali na sua empresa é bem complicado é bem severo e como eu falei existem caminhos pra isso existem vários caminhos pra isso o nosso foco dentro da Evolut é fazer as empresas funcionarem sem o dono porque a gente começa a tornar isso palpável pra equipe e para o dono a parte do óbvio a gente não deixa mais ficar no óbvio a gente começa a cobrar que isso seja realmente repassado você não tem critérios o pessoal vai ter que estipular critérios você não tem padrão o pessoal vai ter que estipular padrão o pessoal vai ter que saber o que é a empresa quem são os métodos do time quem faz o que o que cada um realmente entrega então nesse sentido como que a gente realmente faz as coisas funcionarem pra vocês o que é o nosso serviço o nosso serviço pra entregar resultado pra vocês nós começamos impondo um hábito que não é natural a gente não vê normalmente nas empresas ao redor mas que vem da área de tecnologia que é extremamente efetivo pra manter equipes alinhadas e trabalhando em conjunto em prol do resultado é uma ferramenta básica pra caramba que é a comunicação diária você vai falar ah sim mas minha equipe conversa bastante no dia a dia conversa de VO conversa de problema conversa pra tirar dúvida mas não conversa de uma forma estruturada em prol de resultado então pegando uma das metodologias de gestão a parte da comunicação diária onde todos param para falar e escutar de verdade sem celular você não te boca sem nada você nem tá sentado na frente de nada é de pé conversando o que que cada um fez no dia anterior que resultado que alcançou e aí que resultado que alcançou o que que a pessoa vai fazer o que que ela tem de planejamento pra próximo dia porque que adianta eu pegar e falar não hoje eu tenho que fechar 5 vendas e eu trabalho numa empresa de serviço fechar 5 vendas o pessoal da produção vai falar nem a pau você sabe que a nossa condição é de fazer 2 entregas por dia o que que você vai fazer 5 vendas poxa na comunicação você já metou um baita de um problema depois de alguém não ser atendido adequadamente ah não eu vou prometer pra outras datas ok mas faço o registro que a gente precisa saber o próprio time se organizou e sim as pessoas são capazes disso esse é um exemplo os funcionários são muito mais capazes do que você imagina são capazes encontrar caminhos que você mesmo não imaginou você mesmo não previu perfeito então é essencial que todos os dias o time comunique o que cada um está fazendo quem está fazendo o que e o que será feito pra que o pessoal tenha o mínimo de condição de previsibilidade e de alinhamento entre as tarefas pra que as pessoas saibam pra onde estão indo principalmente ah beleza fiz tais atividades ontem o que deu errado o que você foi planejado o que você teve dificuldade o que demorou demais pra fazer quem te atrapalhou me diz aí tudo o que teve de dificuldade pra entregar o resultado da sua semana tudo o que saiu fora do seu padrão tendo isso o pessoal vai realmente começar a falar cara tive dificuldade porque o cliente pediu um serviço mas ele só falou ah cara vai lá e conserta o meu motor como assim vai lá e conserta o motor o que que tem no motor ah não sei mas conserta aí eu pego amanhã como assim eu pego amanhã cara ninguém abre o motor em um dia quanto mais consertar o motor em um dia e será que é o motor será que às vezes não freia será que não é um barulho estranho em outro lugar deixa o pessoal próprio falar e é obrigatório que todo mundo liste qualquer coisa não planejada qualquer coisa que não sabia qualquer interrupção que teve qualquer tipo de comunicação falha que ocorreu qualquer tipo de dificuldade no dia a dia é essencial se não for assim o pessoal não consegue ter uma noção exata de qual o grande resultado que o time pode entregar qual é o grande objetivo para o qual nós estamos andando enquanto time e lembra que não adianta nada você pegar e crucificar uma pessoa porque ela errou primeiro se ela errou quer dizer que ou o processo está permitindo ou não há processo ou talvez seja o momento de treinar e cobrar essa pessoa mas geralmente nem tem processo já começa por aí se tem processo esse processo às vezes não está claro e não está sendo cobrado outro problema isso a gente ajuda e conduz vocês para que vocês desenhem os processos porque vocês sabem muito melhor do dia a dia do que a gente e por vocês eu falo a equipe não é necessariamente o dono tem que sair desenhando o processo a equipe pode desenhar esse processo perfeito? além disso quando o pessoal vai fazer entrega eu preciso hoje atender 25 pessoas e fechar 10 vendas muito bem qual é o padrão de qualidade do atendimento? quais são as prioridades de atendimento? quem a gente tem que atender com maior urgência hoje aqui nessa clínica médica? quais são as maiores urgências que nós precisamos fazer hoje aqui nesse centro educacional? qual que é o padrão de atendimento que eu espero aqui na minha loja de varejo? na minha empresa de veterinária? qual é o padrão de qualidade de atendimento? galera o que é que vocês entendem como qualidade do ponto de vista dos clientes? isso a gente ajuda vocês a definirem quais são esses critérios e como que vocês podem cobrar isso no dia a dia e como que as pessoas usam critérios para a comunicação não é quando chegar e falar cara o cliente Joãozinho da Fazenda falou que não gostou do modo como você atendeu o cavalo dele beleza? onde que eu errei? qual foi o critério? qual foi o padrão? onde que isso deu errado? vamos lá me levante isso e me explique para que eu possa melhorar para que eu possa consertar a experiência desse cliente e melhorar para os próximos para não ocorrer novamente isso precisa estar num processo precisa estar organizado para que vocês tenham alinhamento senão isso vai voltar a acontecer em algum momento quando trocasse funcionário quando essa pessoa esqueceu o que aconteceu quando tiver qualquer outro problema de relacionamento de comunicação mais do que isso não é só a questão de o que é que nós temos que fazer e quem está fazendo o que é beleza pessoal nós temos aqui tudo aqui para fazer se nós formos fazer todo esse trabalho agora nós temos trabalho por oito meses principalmente para empresas de serviço que tem uma previsibilidade maior atendimento nós temos agora trabalho de oito meses para fazer ou empresas de comércio ah nós precisamos levantar hoje na semana 50 mil jogadores que a gente precisa para conseguir bater as metas disso, disso, daquilo se a gente não tem essa informação como é que o time vai entregar o avanço da empresa aí o time não anda e você não sabe porquê o time não chega em lugar nenhum e você não sabe porquê se o pessoal tem um milhão de trabalhos para fazer eles vão ficar sufocados e estressados por não saber por onde começa meu Deus do céu tem tudo esse trabalho o que eu faço na primeira vez então nesse sentido nós ajudamos os times a organizarem prioridades e quais são os primeiros passos um passo de cada vez um trabalho de cada vez de todos os oito meses de trabalho que sua empresa de serviço tem o que nós vamos fazer essa semana e só essa semana não vamos nos preocupar com os oito meses que pode ser que sei lá no mês seis aconteça um novo episódio mundial de algum tipo de problema político e interfira no dia a dia e a gente precise repensar esse projeto pode ser que nós estamos contando com um modelo de vendas que chega ali em agosto e por causa da copa e disso e disso e daquilo impactou e poxa mudou totalmente as regras de venda vamos nos preocupar com hoje vamos nos preocupar com qual é o próximo passo e esse planejamento do que é prioritário para o time alcançar aquilo que o time precisa efetivamente ir atrás de resolver e a gente ajuda vocês a organizarem é a parte essencial nossa é uma das primeiras coisas que a gente coloca em qualquer time porque é obrigatório tem mais um negócio beleza nós planejamos essa parte mais obrigatória esse primeiro cenário já temos uma noção enquanto time para onde a gente tem que ir quais são os critérios de qualidade que a gente tem que entregar o que cada um está fazendo o que deu certo o que deu errado mas peraí será que nós estamos realmente entregando os resultados dessa empresa será que aquele trabalho que deu errado não vai impactar o trabalho do outro será que será que será que será que será o que pode acontecer o que está acontecendo qual é o nosso ambiente qual é a nossa realidade não existe como você garantir uma entrega de qualidade de um time ou garantir um avanço técnico de um time se você não tiver medição e medição e aprendizado acontece sempre em um momento específico onde a equipe inteira precisa revisar aquilo que foi feito é obrigatório que vocês tenham esse período de revisão e a equipe não é você dono porque se você é dono vai lá revisa fala cara você errou nisso você errou nisso você errou nisso e fica apontando o dedo a moral da galera vai lá embaixo e eles não vão corrigir porque você falou que errou eles vão corrigir se eles perceberem o impacto daquilo que eles causaram e não porque você mandou você não tem que mandar nada como é que você espera que a pessoa tenha autonomia de decidir e entregar um bom trabalho se toda vez que tiver uma avaliação vai depender de você ela precisa garantir isso pelo cliente chegar e falar cliente cliente e aí como é que foi cara não gostei como assim ah não gostei por isso por isso por isso opa desculpa posso compensar de alguma forma a gente já vai resolver aqui dentro para isso não acontecer mais e o funcionário vai trazer isso para a discussão do grupo e vamos resolver de uma forma que não aconteça mais ou que evite a probabilidade disso acontecer outras vezes isso é parte do aprendizado do time isso só acontece em momentos de revisão então se nós temos um período de uma semana onde o pessoal precisa realmente fazer o planejamento do que é que vai entregar de resultado eles precisam também fazer a revisão o que deu certo o que deu errado o que nós não atingimos nessa semana e que precisa ser prioridade para a próxima o que nós atingimos nessa semana e a gente tem que comemorar porque cara a gente fez não dá para falar que a empresa não avançou a empresa não é um um organismo que só entrega resultado no dia 31 de dezembro e só dá certo no dia 31 de dezembro não deu certo agora essa primeira semana a gente tinha previsto 20 mil de vendas fizemos 25 mil caramba que massa parabéns para nós o que a gente precisa para fazer 27 na próxima agora nossa nós fizemos 27 na próxima opa que massa vamos lá o que a gente precisa fazer 30 na próxima aí chega na outra a gente fez 13 o que deu errado o que a gente precisa revisar o que que o que foi que ocorreu por que essa diferença vamos aprender vamos aprender e vamos aprender a maior parte das empresas foram coordenadas e instruídas por donos que aprenderam lá de trás que eles tinham que ficar controlando o que dava certo e dava errado empresa só mudava quando o dono aprendia e impunha essa mudança e esse aprendizado igual abaixo na equipe inteira quando quem faz a mágica no dia a dia é a equipe quem precisa aprender é a equipe quem precisa sentir onde errou o impacto que causou é a equipe o dono pode estar lá o dono não precisa estar lá e por vezes esse hábito de que o dono precisa ter a mão em tudo é muito mais problemático e é muito mais desafiador mais para a equipe do que para o dono se você acha que está triste você ser escravo da empresa imagina com a sua equipe a equipe não entrega resultado e você não sabe porquê mas é culpa deles esses incompetentes mas não é o processo todo de comunicação da empresa ele é falho por ambientes culturais por cenários culturais no nosso país não é só aquilo tem muito lugar no mundo agora o fato de ter pessoas piores ou cenários piores não faz com que você possa aceitar a sua situação e falar ah não estou tranquilo ainda não tem que corrigir e nesse cenário de ter e corrigir nós temos metodologia e processo para isso a gente ensina acompanha e busca garantir o resultado da sua equipe para que a equipe própria possa passar por esse aprendizado de entregar um resultado melhor para a empresa possa passar por esses desafios de um ajudar o outro a identificar onde é que está errando e o que está causando de impacto para si e para os demais e também conseguimos organizar o nosso dia a dia de um cenário de que vocês tenham sempre alguém tirando dúvidas técnicas de vocês ah não sei como fazer isso a gente ajuda ah não sei como resolver esse problema vamos atrás de uma forma para resolver é exatamente para isso que a Revolute existe para fazer as empresas e as equipes realmente funcionarem entregar resultado sem o dono para que vocês consigam efetivamente ter uma empresa que cresce em um ambiente muito mais agradável tanto para o dono quanto para os funcionários e que os donos possam usar o seu tempo para aquilo que é mais relevante para eles no momento pode ser que nesse momento você precise sair para a rua e fazer sua empresa crescer e criar novas estratégias pode ser que você precisa sair estudar e não consiga cuidar da empresa pode ser que você precise estar em casa cuidando de alguém pode ser que a equipe também esteja passando por isso e hoje eles ficam impostos de ficar lá fazendo o que você mandou mas a realidade deles também cabe um aprendizado de como eu posso fazer para a empresa funcionar o dia que o dono faltar o dia que aquele funcionário especialista faltar o dia que a mãe da Joazinha que trabalha lá no atendimento fica mal e ir lá precisar cuidar dela quem vai atender tão bem os nossos funcionários se é ela que é a nossa melhor atendente como que vai ser esse cenário isso é aprendizado do time isso a gente consegue ajudar vocês a trabalharem então faz a inscrição no nosso site manda mensagem no nosso facebook ou no nosso próprio site que nós temos toda essa parte de consultoria uma hora de consultoria para ajudar vocês a identificar essas origens passar para os próximos processos então a gente já tem a nossa equipe entrando em contato com quem já mandou mensagem no site para que a gente possa realmente ajudar vocês a encontrar o melhor caminho para fazer a comunicação de vocês funcionários um detalhe é a comunicação é só uma das partes que a gente atua nós atuamos na comunicação da empresa na organização dos processos e controles da empresa para que a equipe saiba como se organizar na melhoria da empresa para que vocês comecem a tirar todos os travos todos os maus hábitos maus processos da frente que consigam realmente focar só no que dá resultado e a parte de atuação estratégica onde no dia a dia somente as ações que realmente vão entregar um nível de resultado estratégico para a empresa são realizadas isso é o processo da Revolut eu agradeço muito a companhia de todos vocês agora na tarde de hoje ver esse vídeo pode repassar para quem vocês quiserem quem vocês percebem que tem essa dor também que sofre desse cenário e o serviço da Revolut está à disposição para todos vocês muito obrigado galera e até mais